Bom dia, meus irmãos. Na palavra de hoje, Deus nos dá um direcionamento e renova a nossa esperança. Em Romanos 3, a palavra nos diz que eu pequei, que você pecou, que nós pecamos. Mas hoje, nessa palavra, Deus fala pra nós que as portas do inferno não prevalecerão. E nesse tempo de quaresma, nós precisamos nos lembrar que nosso Deus é Pai, é aquele que tudo perdoa, que tudo desculpa. Talvez seja o momento também de pedir ao próprio Jesus que nos mostre o nosso pecado e que nos convença dele e possamos caminhar com o Espírito Santo rumo a uma nova vida. Uma nova vida que podemos buscar também na igreja através do sacramento da confissão. Afinal, hoje é a festa da cátedra de Pedro. Jesus desejou a igreja. Jesus deu autoridade a Pedro. E hoje nós também temos o nosso Pedro, o Papa Francisco, que nós possamos nesse dia rezar, acolher e respeitar o nosso Pedro, o Pedro dos nossos dias. E também no sacramento da confissão, poder viver essa palavra. Essa palavra que nos diz, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Queremos sim estar ligados a Deus, estar ligados ao céu. Que nós possamos aproveitar esse presente que é o sacramento da reconciliação. Que o Senhor mesmo possa caminhar conosco nessa quaresma, nesse dia. E que essa palavra seja uma palavra de fé, de esperança e de recomeço. Um bom dia de oração para todos.